E no vídeo de hoje, vamos passar a noite, passar a noite, vamos passar a noite, no carro, vocês pediram, a gente vai trazer esse vídeo sim, na maioria dos vídeos tem gente comentando, lá passar a noite dentro do carro, e hoje vamos passar sim, não vai dar nada de errado, e vamos ficar dentro do carro até amanhã em cedo, e amanhã eu trabalho cedo, vocês terão não sei, mas vai conseguir, é na fé e na força do ódio, tá aqui ó, ela tá com o cobertorzinho dela, tô aqui com esses dois travesseiros, e mano, o que que acontece, a gente vai passar lá no mercado, tem o mercado 24 horas, o que a gente tem? Meia noite e seis, já são horas, meia noite e seis, aí que acontece, a gente vai lá passar no mercado pra comprar alguma coisa, a gente teria pra gente ficar comendo dentro do carro durante a noite, quando der o sono, a gente dorme, vamos gravar amanhecendo, dia dentro do carro, e é isso, mano, bora meter mais nesse vídeo, e mano, a gente tá levando portátil dentro dessa bolsa aqui, tem dois portátil, e eu vou levar também essa lanteinha aqui, caso a gente precise, né? Pode tirar? Pode tirar, essa lanteinha aqui, tem essa daí também, não leva choque não, tá de boa, vamos levar essa, essa daqui também tá de boa, cola, a gente vai lá, viu? Não demora não, viu? Não sai pra essa noite, a horinha do carro, tá bom? E como eu já quis dizer, mano, é o Gomes que partiu, viu? Partiu, viu? Eita, que tá tudo escuro, eita, moleque, como é suas visagens já, mano, viu só? É a visagem, vai te perseguir, olha a visagem, cara, vai te pegar! Ai, peidei, meu Deus, ele deu, sério, mano, peidei, foi sem querer, desculpa, vou te contar, tô lá, tô lá, tô no acerto, eu tava gravando, certo? Só que isso, vou ir pertinho e contar pra tudo. Eu esqueci a chave do carro de novo. Ah, não, eu não vou lá, não, é sério, não, eu não vou lá, é legal, não, é legal, não, é legal. É sério, não é de que eu posso, mano. A gente fica tão ligado no vídeo aqui, esquece, mano. Vamos deixar aqui os negócios aqui. Não vinha pra roubar não, que é condomínio, oxe. Meu Deus, como é que pode, mano? Como assim? Desliga a lanterna pra descarregar. Ah, eles fazem isso de... não é, mano, é porque a gente esquece mesmo o bagulho. Tipo, a gente tava lá conversando sobre o vídeo A gente veio descendo e eu esqueci a chave lá de novo A chave do carro Ah não, dá uma segurada E olha, mano, onde eu deixei a merda da chave É isso, mano, a ginésia Tô ficando velho Agora vai dar certo Tá aqui a chave, só vamos meter marcha agora A gente fazendo nossas palhaçadas e tinha gente olhando Essa lua cheia, o que? O que tu tava pensando? Isso aí vai de nós ir no mercado, mas eu queria pegar um hambúrguinho Mano, o que acontece? A gente tava pensando ir lá no supermercado 24 horas Isso, a gente tava pensando ir lá Só que acontece Ela deu uma outra ideia aqui de comprar hambúrguer E essa é uma ideia de comida, mano, entendeu? Só que acontece, a gente vai passar a noite inteira, mano A noite entra dentro do carro Então só o hambúrguer vai dar pra nos alimentar? Será? E o hambúrguer vai dar pra nos alimentar? E se não der, mano? Aí não deu Então é isso, mano Vamos comprar o hambúrguer do tiozinho lá do carrinho vermelho Que a gente sempre compra Tem muito carrinho vermelho Então vamos pegar o molho lá na casa dela Vamos pegar o molho verde e partir comprar o hambúrguer Aí depois disso, vamos passar a noite dentro do carro Com a barriga cheia de hambúrguer É, mano, eu acho que o apartamento não quer deixar nós sair daqui, não Porque a gente foi, voltou, esqueceu a chave E agora foi, voltou Agora a gente lá vai e nós voltar de novo pra pegar o molho Pegar o molho pra comer o hambúrguer Não aguenta o biscado, gente Não aguenta Tá com muito saudade de você, cara Agora a gente vai e volta, vai e volta Agora a gente veio buscar o molho, cara Só laranjado verde Só laranjado verde É isso Eu vou ter que comprar a delvalle Ela vai comprar o refrigerante? Vou comprar a delvalle também Então nós vamos de suco a delvalle, que é mais natural Vamos comprar uma água pra nós passarmos a noite bebendo água, né? Senão nós morramos de sede, né? É, e fica meijando Pra meijar, mano? Não meijando nada Dá vontade de cagar de cara no mar também? Pegamos aqui, mano, como é pronta Aqui é bom de estacionamento Vamos lá procurar o delvalezinho, né? E pegar uma água também Uma água de um litro, porque é a noite inteira, né? Vamos pegar dois de uva, mano E mais essa água aqui de um litro E é isso, bebês Aguinha e delvalle de uva Agora vou matar de hambúrguer, o podrão, né? Tu acha que tem um litro d'água vai dar pra noite toda? Claro que dá, menino E se der vontade de mijar, tem um mato, né? Tem um mato Só vou Então, mano, o hambúrguer que a gente compra, o podrão É atravessando a cidade, mano É lá pro outro lado, mano Atravessando lá Pegando uma rotatória aqui, indo lá Vai lá pro outro lado E é longe, mano, só que tipo, o hambúrguer dele é muito bom, mano Eu gosto muito de lá Última vez que a gente foi lá O cara ficou arrumando muito pra atender a gente Mas a gente vai lá de novo Mano, olha como tá a neblina, mano Tá a poxa, velho Olha só, mano, a fumaceira O que elas tem aí, gente? Me mostra a gente no teu Fumaceira, mano, de neblina Meia-noite e quarenta e nove Meia-noite e quarenta e nove A gente já atravessou aqui pra trás do nosso hambúrguer Chegamos aqui, mano, na frente do hambúrguer Só que a gente não vai mostrar pra ela fazer mexendo de graça, né, mano? É, porque ela tá pagando nós, então Não vão dar nenhum poldrão de graça pra nós Não vamos divulgar nada Não vamos divulgar nada, não Então vamos lá, de mec, 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 né? Procão, prodão Procidão Não é mec, não, é, mano É poldrão mesmo, só vamos Prontinho, mano, a gente já pediu Agora é só esperar o hambúrguinho ficar pronto, né? Prontinho, mano, já compramos o hambúrguer Agora vamos procurar um lugar pra nós passar a noite dentro do carro, né? E é isso, mano Agora que vai começar a brincadeira, né, bebis? Mano, o lugar mais claro que a gente achou pra ficar Pra nós pegar nosso lanchinho Então, mano, a gente tá bem aqui, olha Aproveitando esse LED aí, olha Tá jogando o LEDzão pra cá, bem claro E é isso, mano, vamos lanchar aqui Olha, a rua tá bem, bem deserta, mano Olha, ali tá desertão também E é isso, mano, tá de boa aqui, ó Flávio na nave O carro tá ligado, né? Caso alguém venha bater no vidro Só pressionador e sai rasgando com tudo Medo? Não, né? Medo não É segurança, bebês É segurança, meu filho Negócio de medo o quê, rapaz? Não tem medo, não E agora vamos lá, né, mãe? Peguei aqui o meu, meu AX salada Nossa, também tem uma salada mesmo Tá aquele salada aqui dentro Salada é bom O teu ver com a salada, o meu vem sem salada Muito bom Com o meu AX salada Muito bom Bora meter pra dentro agora, né? Falta o molhozinho, meu Olha esse hambúrguer que fica mesmo, mano Falta o molhozinho O hambúrguerzinho gostosinho Terminamos de comer, mano Tamo com o bucho cheio Olha aí, ó Eita Buchão cheio Tá na frente aqui com ela Que eu acho, mano Que o melhor lugar Ser tipo o mais seguro Pra gente passar a noite E dormir É lá na frente da loja Do velho Do velho da van, né? Do velho da van Do velho da van E é isso, mano Vamos meter o pé pra lá Que lá a gente vai Fazer algumas brincadeiras lá, mano Eita, mano Deu o pé aqui, olha As viaturas aí Tão prendendo gente Mulher abaixada ali Tá desgrama Nessa brincadeira já são Uma hora Vocês estão vendo aí Uma hora e vinte e sete A noite é uma criança Não faço ideia do que a gente vai inventar, mano Até amanhecer o dia Mas tamo indo pra lá, né? Pra loja do velho da van Já tá bem perto, ó É velho da van Vidro fechado Porta travada E é isso, mano Acho que aqui é um bom lugar Pra gente ficar de boa É vazio e iluminado E agora vamos fazer vários nadas aqui, né? Até esperar o dia amanhecer Agora que é uma e trinta e dois Mano, por que vocês pediram tanto esse vídeo? A gente passar a noite dentro do carro Por quê, mano? Também vi nos comentários Se vocês não deixarem lá aqui nesse vídeo aí Tem que deixar o like Porque olha, o esforço que a gente tá fazendo Vou até dormir aqui já Eita Tem que entrar aqui pra sempre aqui Meu olho tá quase fechando já Mas tô aqui E forte Tem uma brincadeira Aquela brincadeira lá do tum Se tu fizer assim pra cima Tu tem que fazer pra baixo Vai, faz assim pra cima Não Eu falo assim pra cima Aí tu tem que olhar pra baixo Ah tá, vai Vai lá Quem perder vai ter que Vai ter que sair correndo lá fora Deixa eu ver Na frente da van E voltar Fechou? O quê? Não, hein? Tem que ter desafio Puxa Falta emoção Você não quer emoção? Falta emoção sim Quem perder vai ter que correr lá e volta Essa brincadeira você já vira muito um tiktok, né? Que faz assim A pessoa tem que olhar pra baixo A pessoa tem que olhar pra cá A pessoa tem que olhar pra esquerda Quem perder vai ter que ir lá na van E voltar correndo Só pra deixar a brincadeira mais emocionante, né, mano? Tá pronta? Pronto Então começa Já Já Começa 1, 2, 3 Já Ah, pra pegar a minha vez Ah, para Eu não quero correr lá Ele tá no meio Melhor de dois Aí perde Então já tá 1 1 a 0 Se tu perder duas vezes Já é Começa Vai, tua vez Ai, que merda 1 a 1 Melhor de dois Que perder Que tipo Quem perder duas vezes Ah, não Ele não quero Tô quentinho Quero ver alguém Correndo pra cima Calma aí Não esteja aí Ela tá tuttola Quase quebra a unha aí Vai lá Esse negócio aqui, ó Esse negócio Esse negócio Já vai Só vai Na força do ódio Eu não faço problema É, deixa o celular aí Tá bom já, pode voltar Pode voltar Meu Deus, véi Tá igual um bicho Correndo no mato Tá, destravei, destravei Vai Entrai-vos Solti Tuti 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 Vrau Filha da mãe Vai correr no meio dos matos Não é melhor de dor, não? Não, vai lá Deixa eu ir Eu corri lá À toa Meu Deus, gente Olha esse menino Calma, ele tá focando Pera Meu Deus, eu nunca Eu não tô chegando nada Calma, ele Pode voltar Parece um filme de terror Um doido, porra Igual um O que eu tô fazendo na minha vida? A gente brincou Correu e olha Parece que a hora não passa, véi Não passa Tá maluco, mano Que diário de hora Que demora pra passar Isso não vai amanhecer, não? Tá longe de amanhecer Longe, longe demais, véi Duas, três Quatro, cinco, seis Duas, três Quatro, cinco, seis Não é porra de conta, minha Não tá doido Quatro, cinco horas pra amanhecer Cinco horas pra amanhecer E nós tá aqui, ó Dentro do carro Frente da van Correndo igual um louco Aqui na frente Mas é isso, mano É o que temos pra hoje, né? Até amanhecer o dia Tá alguma outra brincadeira, né? Fui ser alguma brincadeira Abre um pouco do vídeo E foi, mano Ixi, a gente pegou, mano Abre Ah, não, mano Pegou, véi Só porque Ah, não Só porque o vídeo até É, tá descartado Não, não tá, mano Tu comeu o urubu de cebola Foi, mano É um cachorro, mano Não me assusta, véi Poxa O cachorro veio fazer visita pra nós E aí, parceiro E aí, parceiro Já abri o vídeo aqui, né? Pra mim não morrer de fedor de caatinga Não peidei, mano Tu peidou sim, tu falou Não fede, é cheiroso Peido e cheiroso, nunca vi Para, pessoal, princesa Nunca vi peido e cheiroso, mano Primeiro que o princesa nem peido Ah, ela respira, né? Pelo ano E se peida, cheira a flor E aquela lá Qual? Eu fui na feira e comprei uma uva Aí tu repete, a mesma coisa Aí tu fala Eu fui na feira e comprei uma uva Aí tu acrescenta mais uma coisa Ah, vamos, vamos, vamos Quem esquecer vai ter que ir lá no estacionamento da van Sozinho Ah, não Ele é muito longe Não vou lá, não Oi, mené, é perigoso Eu vou contigo Mas eu fico lá do lado de fora E tu entra no estacionamento Entra e sai correndo Porque eu sei que tu vai ter medo Eu também vou ter medo, mano Porque lá Ela é assustadora É sombrio Não tem outra coisa, mano Se for pra ele pra algum O carro atropela nós Vamos lá pro dentro do mato O maconheiro pega nós Isso é um desafio Vamos, começa com a fruta, vai Eu fui na feira e comprei uma manga Eu fui na feira e comprei uma manga e uma uva Eu fui na feira e comprei uma manga e uma uva e um abacaxi Eu fui na feira e comprei uma uva, uma manga, um abacaxi e um limão Não é uma uva primeiro, é manga o primeiro Mentira É É Eu fui na feira e comprei uma manga, uma uva, um abacaxi e um limão Merda Lá vai eu pro estacionamento da van E lá vamos nós, né, mana, pro estacionamento da van Já quero... Ixi, tá molhado, que medo. Tá malagou ali, mano. A missão é só ir no estacionamento e voltar, né? Então tá suave, né? Eu não vou cagar de medo, não. Olha o velho da van lá na porta, só de olho em nós. E a gente se assustando, falando o velho da van. Nossa, mano, tu velho. Ih, o motoqueiro doido. Caramba, meu coração tá acelerado também, mano. Olha esse estacionamento, mano. Escurão. Mano, e é isso? Olha, o desafio é ir lá, né? Tá escuro e eu tô com medo. Caraca, mano, aqui é muito feio, velho. Que coisa, mano? O que é? Puxa. O alarme tocou. Ai, que bosta, mano. Que bosta, que bosta, que bosta. Corre, mano. Tocou o alarme. Que merda. Vim. Velho da van expulsou nós. Vamos embora. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Ai, caramba, eu fiquei com medo agora. Eu ainda falei ali, e se algum alarme tocar? Vai, bem na hora, bem na hora o alarme tocou. Olha aí esse, esse velho da van. Nós tava só brincando, gente. Isso é palhaçada, que fica apitando pra nós, como se não fosse ladrão. Mas não é ladrão, não. Nós é influência digital. Nós é... Influência ou mal influência. Criador de conteúdo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mano, até agora o lugar mais de boa que a gente achou foi aqui. Já só um cara gritando ainda agora aqui. Mas é isso, mano. É o lugar que nós temos esse aqui. É só nós ficar de boa. O que acontece, mano? A gente realmente vai ficar aqui, estacionar o carro e dormir. Só que aí... Olha aquela placa ali. É uma placa de... Fala aí, Diff. Você que está tirando a habilitação. O que significa essa placa? Proibido parar e estacionar. Olha aí, mano. Proibido parar e estacionar. Ou seja... Então deu merda, mano. Deu merda. Deu merda. Não dá pra estacionar aqui. Como é que a gente vai dormir, mano? Meu Deus do céu. Claro, nós já quer dormir, gente. Nós já quer dormir, mano. Já são 2 horas e 17, mano. 2 horas e 17. Os olhos já estão fechando já. Eu também já queria dormir, mano. Vamos continuar procurando ver se a gente acha algum lugar. Se não, mano... Vocês estão vendo lá? Várias pessoas na rua, metendo louco. Já passou um monte de gente gritando e... E não sei o que. E tá acelerando, cantando pneu. Então hoje, mano, é dia de rolê, dia de piseiro. Nós estamos gravando vídeo e o pessoal metendo louco. Você está muito perigoso, mano. Então, todo mundo está em rolê hoje, nos freios, nos jovenzinhos. Final de rolê é assim, ó. Ixi, Maria, todo mundo está perigoso aqui, ó. Cachaça no chão. Então, mano, a gente achou esse posto aqui, mas o que acontece? Tem gente aí trabalhando, né, mano? Não vai dar mal. E tem muita gente vindo colocar gasolina, porque ainda mais é. Não sei, gente. Eu não estou conseguindo ficar com a mesa aberta. Eu não estou conseguindo. Eu gritei e ela acordou. A gente não achou nenhum lugar pra gente dormir. Nenhum, nenhum lugar. Todo lugar é perigoso ou o pessoal não deixa, porque, tipo, estão lá atendendo. Ou tem placas de trânsito que não podem. É, ou tem placa que não permite parar nem estacionar. Então, a única solução que a gente está achando é de ficar lá no condomínio dela, dentro do carro, dormindo. É isso. E é o que temos, que é mais seguro. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá pro condomínio dela dormir. Chegamos aqui, mano, no condomínio dela. Aí, vamos ficar em segurança aqui dentro, estacionar o carro e dormir dentro do carro mesmo. Acordou? Vamos acordar. Mas onde a gente está? Vamos acordar? Eu estou acordada, mas eu estou... Hã? Eu estou acordada, cara. Quanto é dormador? Não sei. Hã? Dormador é quanto? Não, mas não sei. Tu está onde? No Japão? Acho que está no nosso condomínio. No nosso condomínio. Mas eu já quero entrar agora. Tá bom, pode dormir aí, então. Bum! Opa! Vamos deitar aqui e dormir até o dia amanhecer. E vamos matar esse vídeo de passar a noite inteira dentro do carro, mano. Em nome de Jesus, agora vai dar certo. Aqui não tem perigo de nada, dá errado, né, não? Esqueci agora e tirar o coxinho. Vamos dormir agora, mano. Essa daqui, mano, vai ser a caminha da... Tinha infinita, dormir aqui, né? Vai tirar o tênis dela, eu também... Já vou tirar o meu tênis, ficar só de... Ai, que alívio, mano. E vou dormir aqui também, rapaziada. Vou meter o louco. Ai, que vontade, mano, de dormir pra sempre. Ligar o carro, né? Pra sempre. Tem que desligar o carro. Deixa só uma brechinha pra ventilar, né, mano? Pra um outro. Ventil, tá de boa. Eu aceito um pouquinho, vamos dormir. Vocês lembram que eu falei que eu estava com vontade de fazer xixi? Eu não fiz ainda. Eu não fiz, mano, ainda. Olha lá, força na fé. Rame já pra sempre. É bem limpinho. É bem limpinho. O carro tá bem ali, ó, estacionado. Nós vamos dormir lá dentro. E logo quando amanhecer, eu acho que vai arraiar o sol dali, olha. Aí nós vamos guardar na nossa cara e nós vamos acordar. E eu já coloquei o alarme, tudo ok, pra nós estar acordando no horário do sol raiar. Pra vocês verem o sol raiando. Agora é só dormir, né? Já tô deitado aqui, olha. A bonita tá aí também, já tá dormindo. 3 horas e 2 minutos da manhã, mano. Então vai dar tempo de a gente tirar um sono bem da hora. E é isso, família. Vamos dormir agora. Beijo e até mais. Bem clarinho já, mano. Tá porra, gente? Porque aqui a gente conseguiu dormir bem. Fique bem tranquilo, com segurança. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? E é isso, mano. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente vai finalizar por aqui, porque a bonita tem que trabalhar, né? É, tem que trabalhar daqui a pouco. E é isso, mano. Deixa o like, comenta aí a ideia de vídeo que a gente tá fazendo pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Inscreva aqui no canal também, tá bom? E é isso. Beijão. A gente tamo junto.